Olá amigos, aqui é o DJ Adilson, Adilson Zirad, hoje é dia 16 de abril de 2021, 16 horas e 25 minutos aqui na região da Doc Lobo Paulista, eu estou aqui hoje numa sexta-feira meio tensa, parece que vão abrir os comércios, parece que não vão, presidente, coincidentemente ou não, presidente ontem foi questionado do que fazer nessa situação de pandemia e tudo, ele falou, estou esperando o povo reagir, está certinho, só que aí né, os safados, pilantra da política fizeram o que? Os bambambam que estão roubando aos montes, inclusive a CPA vai mostrar a cara de todo mundo, espero que sim, coincidentemente já está abrindo tudo, quando estava morrendo duas pessoas por dia, covas abertas aí no ano passado, no começo da pandemia, estava lockdown, hoje morrendo quatro mil por dia, vão reabrir tudo de novo, estranho né? É muito estranho gente, é muito estranho, é muito estranho, é muito estranho, é muito estranho e na realidade eu fico pensando aqui comigo, o que que acontece nessas horas, dentro do cenário da política brasileira, o que que acontece nessas horas até agora eu não sei dizer, o que acontece até agora eu não sei dizer, mas enfim, de um outro lado, de um outro lado, eu penso o seguinte, alguma coisa tem que acontecer porque está tudo indeciso, está todo mundo indeciso numa série de situações, entendeu? Entendeu? Todo mundo indeciso numa série de situações, e o que fazer? Aí eu te pergunto, o que fazer nessa hora? O que fazer nesse dia? É complicado, irmão, é complicado, na realidade é muito complicado, mas enfim, torcer para dar tudo certo aí, e torcer para que o presidente Bolsonaro consiga resolver alguma coisa, porque está difícil, hein? Está difícil. Essa briga aí eu conheço muito bem quando você quer arrumar e tem 500 para desorganizar, se você quer organizar e tem 500 para desorganizar. Estou defendendo aqui nem Bolsonaro, nem ninguém não, estou defendendo o meu país, mas pelo que eu vejo cada dia está mais pior, está mais pior, está bem pior, né? Um dia após o outro. Valeu, galera, Dilson Zirade, papo reto! Um abraço!